Ele está desarmado! 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 Porco fardado! A sociedade! Porco armado! Seu safado! Morro! Seu safado! Monta sua arma aí, meu Deus! Atira aí! Eu quero ver você atirar em mim! Atira em mim aí! Atira a arma! Atira! Se você é uma onda, atira! Eu quero ver você! Fora, querido! Eu vou te ligar no fim! Boa, boa, boa! Vou te ligar! Vai, vai, volta! Vai, volta, volta! Vai, volta! Vai, volta! Vai, volta! Vai, volta! Vai! Vai, volta! Vai, volta! E você conversa E você conversa E você conversa E você conversa